Bom dia, gente! Bom, hoje é domingo e já é nove e quinze. Eu tô com muita dor nos olhos e tal, uma olheira gigante, não sei o que houve. Acho que foi porque eu fui dormir muito tarde ontem, eu fui dormir lá pela meia-noite. E bom, eu tô arrumando aqui minha mesa de estudo, que vem visita hoje aqui em casa. E eles provavelmente vão subir pra ver a casa e tal, então eu tenho que passar uma boa impressão. E é isso, então eu tô aqui arrumando meu quarto. De tarde eu vou terminar o meu trabalho sobre ciência terapia do trabalho. E é isso! Então é isso, eu vou arrumar aqui meu quarto e depois gravar mais pra vocês. Bom, gente, agora eu vou tomar café da manhã e a minha mãe fez um bolo. Mas, tipo assim, é um bolo que eu comia muito quando eu era pequena. É bolo de nega maluca. E, tipo, é o meu bolo preferido no mundo inteiro. Eu gosto mais do que até bolo de milho. E daí eu falei, mãe, eu fui na academia ontem, eu corri e gastei quantos e poucos. minhas calorias e agora eu vou conseguir tudo de volta, mãe. Mas é isso, gente. Eu vou comer aqui e depois eu gravo mais pra vocês. Me dê beijo. Que doido, né? Bom, gente, agora eu já almocei. E agora eu vou fazer os slides do meu trabalho de ontem. E eu vou também ensaiar minha apresentação. Eu sei que é, tipo, só na terça, mas eu quero falar bem direitinho. E a minha parte é bastante coisa. Então eu vou fazer isso agora. Bom, gente, já tomei banho, ó. Meu cabelo todo molhado. E, bom, gente, muita gente me pergunta como que eu me organizo pra faculdade. E eu vou fazer um vídeo sobre isso. Eu falei no vlog de ontem que eu vou fazer. Mas eu vou dar um pouquinho de spoiler pra vocês. Porque eu não sei quando que esse vídeo vai sair. Depende muito das minhas provas. Então eu vou aqui mostrar um pouquinho pra vocês. Bom, esse aqui é um calendário que eu fiz no Word mesmo. Porque o legal é que no Word tu pode montar o calendário do jeito que tu quiser. E eu fiz ele todo preto e branco, assim, pra mim poder escrever colorido. Então, tipo, as provas tá em rosa, tipo, pilates, aula de inglês que eu tenho que fazer, tá em verde. Daí o que eu tenho que estudar tá em azul. E os trabalhos estão em roxo. Então eu consigo visualizar muito melhor. E eu sempre deixo uma caneta aqui pra ir riscando os dias, por exemplo. Por exemplo, hoje estudar artigo de cinésio. Done. Já fiz, então eu risco. Assim eu vou indo. Então eu imprimi até o final do ano. E basicamente é isso. Eu só fui dar um spoilerzinho pra vocês. Porque eu realmente não sei quando o vídeo que eu vou fazer explicando super melhor. Eu vou explicar até como faz esse calendário e tal. Vai sair, então eu já vou dando um spoiler pra vocês. Gente, eu tô aqui vendo um filme de terror sozinha. Poster gás. De alguma coisa assim. Eu nunca vi, na verdade. E era pra mim ter ido no cinema assistir quando lançou, mas eu acabei não indo. E, gente, eu... Ai, meu Deus. Peraí. O Kiko tá aqui comigo. Não, não me deixa. Me cagar, eu tô me cagando. Não tá pegando o celular. Que ótimo. Eu tô ouvindo um barulho. Vou tomar um cagaço daqui a pouco. Ó. Ó, eu vou me cagar. Vai chamar um padre, a polícia. Sei lá, minha filha. Mas para. Não tira. Não tira o chão. Uuuuh. Ai, meu Deus. Me caguei. Ah! 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 Gente, que filme forte, hein? Achei pesado. O menino e o quarto dele e os brinquedos estão se mexendo. Ai. Ai, olha o cagaço. Olha o cagaço que eu vou levar de novo. Eu não gosto de filme por isso. Eu tenho tipo um mini ataque cardíaco toda vez. O palhaço tá ali atrás. O palhaço está ali atrás. Ai, demônio. Mas o que é isso? Por isso que eu não gosto de palhaço. Eu não curto. A criatura pega. Que pesado. Isso! Chuta ele! Ó, alguém fez o que eu faria. Kiko, não me abandona, Kiko. Fica aqui comigo, Kiko. Tem alguma coisa dentro do guarda-roupa, Kiko. Kiko, não olha que esse filme é muito pesado, filho. Oh! O menininho deixou a irmã pequena sozinha, sendo que tem alguma coisa se mexendo dentro do armário. Esse filme, hein? Eu vou me cagar de noite. Tu vai ter que dormir comigo. Ó, viu? Assim, a menina tá na televisão. Tudo bem. Eu vou ver o resto do filme e depois eu conto pra vocês o que que eu descobri. Bom, gente, agora já é... Bom, gente, agora já é oito e pouco. E eu acabei de ver o filme e eu realmente não entendi muito bem porque eu não assisti desde o começo. Eu vou terminar o vlog por aqui, espero que vocês tenham gostado. Hoje termina essa semana físio, espero que vocês tenham gostado. Como eu disse antes, eu fiquei sem postar vídeo por bastante tempo, então eu decidi fazer uma semana inteira de vlog pra recompensar vocês. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tu gostou, não esquece de clicar aqui embaixo em gostei e de se inscrever no canal também. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!